O prefeito Marcelo Barbosa de Riacho de Santo Antônio entregou neste sábado 30 de abril a quadra poliesportiva Severino Neto totalmente reformada e ampliada. O trabalho de reforma e ampliação esteve à frente o secretário do Desenvolvimento Urbano José Agnaldo Nen, que com sua equipe trabalhou diuturnamente para entregar a quadra totalmente reformada dentro da Programação de Emancipação Política da cidade, que completou seus 28 anos. Para a inauguração da reforma e ampliação, houve um torneio de futsal feminino com 10 equipes participantes. Ainda contou com a participação da fanfarra municipal Tremichão, do Grupo Caísca, e a participação da Filarmônica Santo Antônio. A secretária de Cultura, Welba Natali, e o diretor de Esportes, Fabinho, estiveram à frente da organização do evento. O prefeito Marcelo Barbosa, em seu discurso, agradeceu a presença de todos, ao mesmo tempo em que mostrou sua gestão pautada em obras, trabalho e desenvolvimento. Houve um grande público para prestigiar o evento, que finalizou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Ainda contou com o show do cantor Naldo Santos. Obrigado.